Nós estamos no epicentro da região metropolitana, no coração da região metropolitana. Canoas tem hoje a Sopujance, a segunda cidade da região metropolitana, e eu acho que ela tem muito a oferecer para uma iniciativa inédita como essa, de criar um grande centro, um Medical Center. Este empreendimento é uma inovação, e ele vai trazer, vai irradiar essa inovação para todos os cantos da cidade, para a região metropolitana. O Max Plaza vai transformar Canoas num polo de saúde, é um polo de qualidade de vida, um polo de inovação, um Medical Center, que vai poder atender não só os canoenses, mas porto-alegrenses e todos os cauchos. O Max Plaza foi inspirado em uma viagem mais moderna, em termos de criatividade, inovação, um complexo muito útil do mundo agora. As pessoas que vão lá vão para trabalhar, para morar, para sorpedar, para serem recebidas por um médico, para almoçarem, para jantarem, para ter uma área de empreendimento. Todo esse conjunto de utilidades faz o que o usuário tenha vontade de ir para o Max Plaza. Esse projeto foi idealizado para atender a todo tipo de consultórios ou clínicas médicas. Ele foi concebido atendendo as normas técnicas da Inviso. Todo esse serviço, num único local, ele facilita a vida das pessoas, ele dá mais qualidade de vida das pessoas. Nós temos lá uma grande cidade, com 4 milhões de habitantes, que vão buscar o serviço, vão buscar essa excelência. O Max Plaza, além de se tornar um novo destino de Canoas, ele transformará e modernizará o centro. O Max Plaza, além de se tornar um novo destino de Canoas,